A gente pode transformar o nosso passado como um buraco ou como um trampolim. O que a maioria de nós faz? Buraco. Você caiu naquele buraco da dor, da ferida, do mal-estar e você fica ali naquele buraco. Por que isso aconteceu comigo? Eu não acredito, eu não acredito, eu não merecia, não sei o que. E você fica naquela coisa remoendo. Eu sei porque eu entendo, porque eu já fui essa pessoa, tá? Nessa época em que eu fazia isso, alguns anos atrás, o que que era a minha vida? Eu nem preciso dizer pra vocês. Na esfera do eu, aqui no eu, totalmente doente, sem libido, um monte de candidias e dor na hora da relação era um horror. Relacionamentos, eu tava com uma pessoa que eu não queria mais estar, mas eu me obrigava a ficar ali. Olha isso. Na esfera do trabalho, naquela época, tudo travado, sempre apertado. Financeiramente, sempre. Eu tava no buraco. Aí, o que que eu comecei a perceber? Que eu tinha, eu era a única responsável por transformar o meu passado no meu trampolim. Porque ele tava sendo o meu buraco e tava sendo exatamente o que justificava todas as outras coisas ruins que aconteceram comigo. Só que eu percebi que eu não merecia viver aquilo até o fim da minha vida. Aquilo ia me adoecer. Aquilo ia fazer com que a minha vida fosse muito pesada e muito difícil. E aí, eu comecei a tomar responsabilidade pelas coisas que eu pensava, ou pela forma como eu enxergava o que eu tinha vivido. É o que a gente faz na limpeza uterina. A gente pega a dor, a gente pega a ferida, a gente pega o passado, a gente pega o que tá doendo e ressignifica. Tanto que a gente chama de reprogramação. Tchau, tchau. Tchau.